É com muito orgulho que eu recebo a missão de apresentar essa escola que vem por muitos anos descendo na avenida com muita garra, muito amor e acima de tudo muito carinho pelo carnaval amazonense. E eu falo aqui na família Uchoa, na pessoa do meu presidente Alex Uchoa, Chessy Uchoa e toda a família da Mocidade da Raiz. Todas as nossas co-irmãs sabem da dificuldade que está sendo, mas o carnaval é assim, a resistência prevalece. E é por isso que nós agradecemos com muito carinho ao nosso governador. Muito obrigado, Omar Aziz! Que Deus ilumine seu caminho! Muito obrigado ao nosso prefeito Arthur Neto! Que proporcionou pra gente esse dia maravilhoso e vai proporcionar muitos ainda! Muito obrigado ao meu povo da Raiz! Dificuldades foram várias, mas foram superadas. Graças a Deus, o governo do estado, a prefeitura, nos ajudou, né? O carnaval mesmo de garra, de luta, mas a Mocidade está aqui hoje pra fazer um excelente carnaval. Agradecer a Deus a todos os amazonenses, a nossa comunidade está em peso aqui. Hoje contra a parceria também do estado, a Mocidade. Nós estamos cientes que o carnaval é um bom tempo. É devido a homenagem às crianças. E as crianças vão crescer, nós os adultos, crescemos, vindo ao dia de patéia, então... Então, isso é um grave incentivo para a chave da Mocidade. Agora... É hora... E está chegando... Com essa garra... Com esse amor... Com esse carinho... É com você, Marcelo! Nosso puxador! Vai! Vai! Vai, Raiz! Mandando um abraço especial a todos os queridos da Baraco Blaco. Mandando um abraço especial a todos os queridos irmãos do bairro do Armando Mendes, que estão aqui presentes, compondo. E um abraço especial a toda a comunidade da Raiz. Chora, meu carvaco! Vamos de sumirredo! O mundo é o Raiz! Minha comunidade... Agora é o Raiz! Vamos lá, bateria! Tudo é fantasia, você queria fazer feliz... O cara me lê, o cara me lê, o cara me vale. Tudo é fantasia, eu queria ser feliz... O cara que lê, a capacidade da Raiz. Eu que vou... Música 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 Música